No primeiro edital do programa UNIAO lançado em 2021, foram selecionados 18 projetos de cursos de pós-graduação que beneficiarão de subvenções no valor de até 150 mil euros. O curso doutoramento Ciências para Engenharia da Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto é um dos selecionados. O curso de doutoramento é uma inovação. Na área das engenharias temos muitas deficiências em termos de doutoramento. Então isso veio a calear, vai ajudar bastante na formação dos nossos docentes para que eles estejam capacitados e formarem também os estudantes conforme as regras mundiais. O curso é o curso de doutoramento em Ciências de Engenharia. O curso tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da investigação e produção científica na Faculdade de Engenharia e responder os anseios da faculdade, assim como do país, na formação de investigadores. Nos estágios até os nossos estudantes estarão alocados a certas fábricas, nos laboratórios de certas fábricas. Eles poderão desenvolver temas que poderão ser de interesse das instituições ou das indústrias e serem aplicados na realidade. Tivemos que trabalhar isso em conjunto com um especialista francês que aqui faz parte do nosso grupo. Ele ajudou-nos bastante para organizarmos o nosso currículo, entre outras coisas. Quer dizer que aqui houve uma simbiose, não é? A nossa experiência e a experiência francesa, e consideramos que esse será um curso de grande qualidade e inovador. E c'est essa cooperação ao nível da recherche que nos a amenar a desenvolver esse projeto de escola doctoral. E então, d'avoir uma cooperação internacional ao nível da recherche. E eu estou trabalhando com parceiros que podem deixar o know-how. Futuramente, também temos que aprender a andar com os nossos próprios pés. Aprendemos a elaborar esses projetos de uma maneira já um pouco mais moderna. E ganhamos muito com isso, ganhamos muita experiência. E nas próximas candidaturas, acho que vamos trabalhar já de uma forma diferente. Vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar mais. Que venham mais concursos da União, nós estamos abertos a participar.